Então galera, vamos fazer aqui um unboxing desse suporte aqui pra dois monitores da ELG, um suporte aqui muito bom, muito bem avaliado Eu paguei nele 317 reais no Prime Day, comprei no dia 13, chegou pra mim no dia 21, tô fazendo aqui um unboxing que hoje Que eu vou fazer a instalação aqui em casa pra colocar meus dois monitores em um suporte só e eu tava pesquisando um bem confiável E esse aqui foi um dos melhores, ou o melhor, dessa categoria nessa faixa de preço Caso você queira comprar esse produto, links na descrição do vídeo pra você comprar o seu com total segurança Olha só, aqui ó, primeiro, número 1 em ergonomia, qualidade premium, ele suporta até 9kg em cada um dos lados Pelo que eu li aqui, pistão testado e aprovado mais de 20 mil ciclos, postura ergonômica Várias formas aqui de movimentação, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro Esse modelo aqui é o F160N, otimização de espaço, é isso que eu quero otimizar aqui meu espaço E olha só galera, aqui antes da gente abrir, tem algumas especificações, né, mostrando aqui como é que ele fica Como é que a instala, pelo que eu vi, tem duas formas de instalação Que uma é rodando aquela partezinha de baixo, igual que eu tenho aqui E a outra é uma fixação no centro da mesa, né, que você fura e conecta ele Eu acho que essa segunda opção aqui, não sei se com a morsazinha de apertar vai ficar bom Eu vou testar aqui, mas provavelmente vou ter que fazer essa segunda opção aqui Mas eu espero que a primeira funcione, que vai ser mais fácil aqui Suporte duplo, bora abrir aqui, vamos verificar tudo que vem aqui na caixa Deixa eu ver se abre por aqui, olha só, abrindo aqui Já temos o suporte, né, aqui as suas partes Olha só Material bem robusto Aqui está um dos braços Aqui nós temos o nome ELG, tem um local que ele passa os cabos, muito bom Aqui, é muito bom frisar que ele suporta monitores de 17 até 35 polegadas Que eu fiquei impressionado com esses tamanhos aqui Fiquei impressionado que ele suporta monitores de 17 com padrão VESA até 35 polegadas Caraca, velho, o bicho é bem forte, né Lembrando que o peso é até 9 quilos Que o outro que eu tenho, ele só suporta, se eu não me engano, até 30, alguma coisa assim Foi 29 Mas vamos lá Aqui está a outra parte O outro braço Pelo que eu estou vendo aqui, o material é um material de qualidade, né Que você dá para ver a construção aqui Construção bacana aqui, ó Paradinha Aqui tem várias coisas que você aperta, folga para poder girar Show de bola Vamos ver o que tem mais que os braços Aqui nós temos uma das opções, né Que é aquela, essa parte aqui que você aperta Roda até fixar É uma das formas, aqui tem uma parte, ó Para você fixar na mesa Eu não sei se essa vai dar certo comigo Ó, tem mais outro, são duas Um só não ia sustentar, né Obviamente tem que ser dois Aqui das partes dessa Aqui é a outra parte aqui, eu vou dar uma olhadinha no manual Eu nunca instalei um produto como esse Mas vou mostrar para vocês tudo o que vem aqui na caixa dele Ó, a outra parte A outra segunda parte aqui Na mesma Separando ele tudo do lado Gelzinho E aqui vários parafusos Inclusive já vem as chaves para instalação, né As chaves Allen Tem um parafusão grandão aqui Pessoal Um monte de parafuso aqui Top Tem um manual aqui É um manual de instruções que a gente vai precisar Para fazer as coisas direito, né Que tem um passo a passo certinho Eu não vou mostrar exatamente esse passo a passo, tá Porque eu vou ver como é que eu faço aqui Mas Enfim Esse vídeo não vai mostrar a instalação Só um box aqui Primeiras impressões Depois de instalado eu vou falar o que eu achei para vocês Dele aqui Vamos lá Olha só Outra base aqui A gente vai ver aqui a instalação Qualquer coisa eu posso dar uma breve forma de como foi instalado Após eu fazer a instalação Mas o passo a passo mesmo Não vai estar nesse vídeo, tá galera A parte de cima aqui da Suporte A outra parte aqui do braço Essa parte aqui vai ligar Aqui, ó Black Vai ligar aqui a parte de baixo Suporte Tem aqui todo o local de passar os cabos, né Essa parte aqui é só a gente desenroscar Tirar e os cabos passam por aqui Muito bom Na verdade eu acho que nem precisa, né Só colocar por aqui já Dá de boas E aqui a outra parte Do suporte, né E agora eu vou meter a mão na massa, né Primeira coisa que a gente tem que fazer Já com todas as partes separadas A gente vai olhar aqui o manual de instruções, né Vou fazer isso aqui Já volto para vocês para contar Como foi a instalação Se foi simples Se deu muito trabalho E se dá para montar sozinho Beleza? Já volto aqui com vocês Pronto, rapaziada Consegui instalar aqui Foi bastante fácil Eu instalei no método Como eu falei para vocês Eu fiz um buraquinho aqui É bastante simples mesmo Fiz um buraco aqui Apertei por debaixo Muito simples mesmo Bastante tranquilo E agora sobrou até um espaço aqui Que eu não tinha antes Muito mais espaçoso agora Deu para colocar a Alexa ali Deu para colocar as que a gente São de boas Estou em deck aqui Que desconfigurou aqui minhas luzes Mas eu vou configurar de volta Cara, ficou muito mais espaçoso com ele aqui A posição do monitor aqui Ficou mais alta Alexa Fica de boa Posso ajustar aqui Um lado para o outro Girar Se o dia que eu quiser colocar agora Eu posso deixar E essa posição aqui do monitor Ficou mais alta do que estava antes Ficou muito mais agradável para mim Porque anteriormente Ele estava bem baixo O tamanho padrão E sem contar também Que estava atrapalhando O espaço aqui Muito mesmo Não tem espaço aqui Basicamente para nada Aqui embaixo Ficar ocupando aqui Muita parte da mesa E agora ficou muito mais espaçoso Então super recomendo Para você Que quiser comprar Um suporte desse aqui Para colocar os dois monitores Vai ter Sem contar do espaço Que vai aumentar também Você vai ter Uma flexibilidade De você poder utilizar O monitor do jeito que você quiser Se você quiser utilizar Esse monitor hoje Assim Na horizontal você usa Se você quiser utilizar Ele na vertical Também tem como Você utilizar na vertical Ou outro Na horizontal Ou na vertical Da forma que você Achar mais interessante Então é isso galera Esse foi um unboxing Primeiras impressões Do meu suporte Que é articulado Da LG Super recomendo Para vocês Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo